Bora! Bora! Bora, Sauron! Seu sandália vai inventar o Sauron! Seu brilhante vai inventar o Sauron! Bora! A gente vai carregar uma unidade, será? Cinco generais! Enfrente-me, Sauron! Tem ele! Olha o bicho aqui! Tu me darás o que é meu, Telebrimbo! Telebrimbo! Você não tem nenhum direito, Lutibreador! Eu sou o verdadeiro Senhor dos Anéis! Venha morrer, ladrão! Mata-me, piraca-sagas! Oh, eu nunca me deixei! Tome, Sauron! Toma, Sauron! Toma, Sauron! Toma, Sauron! Tome! Toma, Sauron! Tome! Tome! Toma! Toma! Toma, Sauron! Toma, Sauron! Tome! Toma, Tauro! Você não deu para o cheiro, Tauro! Tauro arrogante! Achas realmente que posso ser perrotado tão facilmente? O que é teu sempre foi e será meu! O Senhor do Escuro nos livrou de todas as mentiras! Destruam o Elfo! Então eles estão! Tauro arrogante! Tauro arrogante! Tauro arrogante! Deus era só rápido! Olha só! Então eu mato ele! Fica aí! Tchau! 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 O fantasma da NILHO! A Quattcha viu, caiu! Tchau do meu lado, caiu! O covarde e nojento fugiu, de Tomás e Pacheta. Um minuto! 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 Ele não me engana! Tchau! Aprendam a esquivar, Globs! Matem-me! Toma! Nada disso! Toma! Toma de um atalho! É o capitão! Toma o fogo! Toma esse fogo! Toma! Você nunca vai me pegar! Toma! Toma o fogo! Toma! Toma! Não, não... Não, não... Eu não milei... Devemos... Eu... 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 Vem, Saurão. Vem, Saurão. Vem, Saurão. Obedeça a seu venda, meu mestre. Seguem os traidores. Entrevam o Anel do Pé. A gente não vence, senhor chefe. Estás perdido. Traidor. Vem, Saurão. O teu poder está além de ti. Não, fiquei morrendo todo mundo. Saurão batendo nele. Vem, Saurão. Vem, Saurão. Ele deu no pé. Que covarde. Tu desejas poder? No one shivers do que te transformasteis. Scrum dinners atchinesu. Fogo não! Prevestes cantos de fostes. Fogo! 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 Toma, Saurão! Toma, Saurão, 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 Saurão! Toma, Saurão, Saurão, Saurão! Toma, Saurão, Saurão! Toma, Saurão! Toma, Saurão, Saurão! Toma, 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 Saurão!